Galera, estou hoje aqui no Terminal Carrão, vim pegar uma coleção de games Tá aqui embaixo, chegando em casa eu vou mostrar pra vocês O ônibus chegou, mas vai demorar um pouquinho ainda pra sair Se inscreve no canal, deixa aquele like aí e vamos ver o que eu consegui aí, beleza? Cheguei em casa, gente, e este daqui é o resultado, tá? Tem bastante coisa, vou mostrar pra vocês aí, um por um E tudo aqui está disponível pra venda, tá bom? Aqui nada vai ficar pra minha coleção Começar aqui com os jogos de Playstation 3, tá? Street Fighter, está tendo bastante coisa de Playstation 3 ultimamente Este daqui são dois jogos de futebol Remember Me, novo lacrado Joguinho lacrado, muita gente está colecionando lacrados de Playstation 3 agora, né? Ó, Drive, São Francisco Lembra do Drive do Play 1? Revolução, né? Harry Potter GTA V Tem bastante coisa aqui, ó Tem mais... Ah, aqui é um Batman, achei que era mais um futebol Heavy Rain, olha só isso aqui, ó Jogo em português de Portugal Por isso que é bom você pegar esses jogos Acho que esse daqui é europeu Os jogos europeus são bons por isso, ó Esse aqui também, ó Um God of War Português de Portugal Show de bola PES 2012 Esse aqui é o último Metal Gear lançado por Playstation 3 e Xbox 360 Costuma ser difícil de ser encontrado Metal Gear 5 Grand Zeros Battlefield 4 Assassin's Creed Brotherhood Killzone 3 Killzone 3 Esse aqui não está em português de Portugal Tem um Killzone que vem assim, né? The Last of Us Nunca consegui zerar esse jogo Nunca deu tempo Batman Edição O jogo do ano aí Arkham City Call of Duty Ghosts Batman Arkham Knights Arkham Origins Desculpa, tá, gente? World of War Collection Esse aqui é o que tem o World of War 1 e 2 Tem outro Collection também Que ele é o Origins Collection Aí ele é os jogos do PSP Metal Gear Rising Gosto desse daqui Tem gente que não gosta, né? Injustice E último joguinho aqui Time Crisis Nesse lot também veio esse controle Original de Playstation 3, tá, gente? Ultimamente os caras estão fazendo umas réplicas Chamam réplica primeira linha Que é bem parecida com o original Tem que tomar muito cuidado É meio complicado falar de controle de Play 3, né? Eu quando vejo um assim Pra eu poder saber se é original Eu dou uns cliquesinho assim, ó Se for um clique seco Que dá aquele barulho alto Aí eu já sei que é paralelo Eu aperto os botões assim, ó Vejo Se eles são fofinhos, né? Pra apertar Eu não sei explicar Como que eu faço Pra saber se é original Mas aqui também, ó Essa Essa etiqueta de trás Aqui também, ó Tem que ver se ela é Meio metálica Esse daqui é original, tá? Original E funcionando certinho Coloquem aí, gente Como que vocês sabem Como vocês fazem Pra ver se o controle de Play 3 É original Põe aí nos comentários aí Beleza? Ó, veio esse jogo aqui De 3DS O Pirata dos Caribe Piratas do Caribe Tá? E aqui, ó Um Esse kitzinho aqui Eu peguei de uma loja Esse aqui eu peguei Esse lote, tá? De jogos de Playstation 4 Jogos bons, hein? Ghost of Tsushima Tô doido pra jogar ele O último Call of Duty Lançado até o momento, né? O Modern Warfare E tem esses daqui, ó Aqui atrás tem mais outros jogos E aqui eu peguei de um inscrito Que entrou em contato comigo Se você quer desfazer de itens aí também Gente, eu também compro, tá? Então tem aí, ó Ó, veio esse aqui tudo de um inscrito Ó, God of War Remasterizado 3, tá? Days Gone Shadow of the Colossus Uncharted 4 God of War The Last of Yards Remasterizado Esse Uncharted Collection aqui Ele é os 3 Uncharted do Playstation 3 Que saiu uma coletânea aí Pro Playstation 4 Muito legal Tem aqui uns jogos de Xbox One E essa coleção aqui, ó Do Xbox 360 Aí tem Forza Tem Ralo Ó, tem os 3 Forzas aqui Tem Ralo e tem Gears também, ó Vai fazer a coleção, hein, ó Gears 1, 2 e 3 Ralo Wars Ralo 3 e 4 Forza E aqui tem o 3 e o 4 também Do Forza Beleza? O próximo item aqui Da nossas aquisições É esse Playstation 2 aqui, gente Ele é um Playstation 2 Se eu não me engano Europeu, tá? Ele veio com esse controlezinho aqui Original Controle original Vamos ver como que é a numeração Desse Play 2 aqui 9.004, né? Não sei se ele é europeu Bom, eu sei que ele é travado E só tá funcionando Nesses jogos europeus Por isso Eu acho que ele é europeu Quase 100% de certeza que é Ó, esses jogos são todos europeus, tá, gente? Então quer dizer o quê? Que ele vai funcionar no seu Play 2 Europeu Travado Ou no seu Play 2 Destravado, tá? Que quando ele é destravado Ele pega jogos pirata E ele também fica free De região Ele funciona a qualquer região, tá? Então, ó Midnight Club Vamos lá GTA 3 GTA San Andreas Outra característica do jogo europeu Ele vem aqui, ó Com a capinha azul E também vem com a capinha prateada Azul ou prateada Tá, jóia? E pra você saber se ele é europeu, ó Tá aqui o sistema de cor dele, ó Pau Tá, jóia? Bom Medal of Honor Vanguard Esses são todos europeus Pica-pau Nunca joguei, hein? Esse aqui É um joguinho Se eu não me engano Ixi Se eu não me engano É um jogo de Wii Daqui a pouco eu pego Esse é americano God of War 2 GTA Vice City Europeu God of War Olha só a capinha também, ó Ela dá uma mudada A capinha do God of War 1 Europeu Que show de bola, né? Mais um Medalha de Honra Crash Olha aí que legal E aqui é um joguinho de Wii Esse aqui, se eu não me engano Deve ser japonês É japonês, né? Sabe aquele jogo que caiu? Olha só o que que era, hein? Black Um dos melhores jogos de Playstation 2, né? Esse jogo hoje em dia Tá custando muito caro Custa mais ou menos aí Os seus 250 Só que esse daqui É europeu Aqui, ó Pau Jóia E junto com esses jogos aqui Também vieram Esse jogo sem capinha Veio dentro dessa bolsa aqui, ó E olha que legal, ó Hugo Cara, da hora Eu joguei esse aqui quando era moleque Pra poder Realizar meu sonho Que eu nunca tive como Ligar lá E jogar na TV ao vivo, né? Hugo Pra Play 2 Medal of Honor Aí tem mais aqui, ó Disney Sing Star Esse aqui é o The Thing Tem alguns jogos aqui, ó Tá? Que veio aí, ó Esses são os 100 capinhas E vieram, né? Nessa bolsinha aqui Pra poder proteger Antigamente Era muito comum, né? A gente tem umas bolsinhas assim Cheia de jogo Mas eram jogos piratas, né? Difícil ver com originais E junto aqui, gente Também veio esse Super Nintendo A galera até brinca aí Nas lives Falando que é edição Barro, né? Super Nintendo Ele tá bem usadinho Bem judiado Infelizmente, ó Mas os bichinhos são guerreiros, né? Ó O controle tá funcionando Ó O controle quebrado aqui Olha só Todo estourado aqui atrás Mas funciona, viu? Funciona O controle funciona O cabo duro O controle aparecendo As tripas aqui O Super Nintendo, gente Eu não consegui fazer funcionar Ele até tenta dar boot Mas por enquanto não funcionou Não sei se é questão de limpeza Né? Tá todo estourado Todo feio Né? Mas Eu acho que vai funcionar Se eu dar uma insistida a mais, né? Depois eu vou limpar aqui Jogar um limpa contato aqui nos slots E ver se vai funcionar Que ele tenta funcionar Mas não tá dando imagem Beleza? Estávamos no andar de cima Agora a gente vai descer para o andar de baixo Tá, gente? Essas aqui foram as aquisições que eu fiz No começo do vídeo Onde eu fui lá na estação Carrão Para pegar esses itens aqui Vamos ver quais foram os jogos Tem aqui uns jogos de Wii Vamos lá Esse aqui é o Spectre Oranges Nunca nem vi Ó Tem Higar Legal, hein? E esses daqui foram os jogos Que peguei aí de PS4 e Xbox One Tem um grande listo aqui E olha só que legal Na minha opinião A cereja do bolo Foram esses daqui De Gamecube Ele tinha uma coleção Muito legal de Gamecube Ó Skys of Arcadia Inclusive esse daqui Ele jogava Com este detonado Olha que legal Aqui ó Detonado Skys of Arcadia Então ele me passou Até a revistinha Que ele usava Para poder jogar esse jogo Olha quanto que era na época 5,90 Rapaz Se fosse vendida Hoje em dia Quanto será que ia custar, hein? Então voltando para os jogos De Cube Ó Metroid Gun Veltful Joy Tales of Sinfonia Metroid Prime O Zelda Twilight Priestess Veltful 2 E um Mega Man X Aqui ó Show de bola, hein? Bom Vieram esses jogos Um controlezinho paralelo Do Gamecube Veio aqui também Uns jogos originais De Playstation 1 Uma medalha de honra E esse daqui É o Breath of Fire 4 Original Japonês Esse daqui Joguinho de RPG, né? Vieram também uns jogos De PSP Ó Vem esse aqui do Sonic Sonic Rivals Vamos lá Esse aqui Não consigo ler aqui Pela mente do celular E esse aqui Tá meio solto Esse é o Twist Metal Deixar aqui separado Depois eu arrumo Vieram esses jogos Aqui também, ó Opa Calma, gente Vamos lá Vieram esses jogos De PSP, ó Tá bom? Aí tem esses daqui Que vieram na capinha Tudo certinho Mortal Kombat E esses aqui, ó Estavam sem capinha Ó Aí tá tudo no plastiquinho Transformers E também do lote dele, ó Veio esse Nintendo Wii Aqui, ó Veio esse Nintendo Wii Com o controle Mais o Nunchuck E mais esse Portátilzinho aqui, ó Lembra desse Super Nintendo Aqui, ó Nesse lote Também veio esses jogos Ó Donkey Kong Esse aqui é original Do Super Famicom Donkey Kong E aqui, ó Uns sem capinha, né Sem as labels, ó Aí aqui tá misturado Com originais e paralelos Essa daqui é paralela Teve Mario World Ronaldinho 98 Aqui foi o que escrevi Eu escrevo do jeito que eu falo Ronaldinho Jogaço de futebol, hein E esse Ronaldinho aqui É um hack Do International Superstar Soccer Aqui veio de outro lote, tá? Ó, paralela Mario World, ó Agora tem Mario aí à vontade Donkey Kong 3, paralela Mega Man X, paralela Pokémon Stadium Original De Nintendo 64 E NBA Original também Jóia Olha só Isso aqui, gente Que eu quero mostrar pra vocês Pensa num controle bom Esse controle aqui Ele não é original da Sega, tá? Esse aqui, ó É feito por essa marca 8-bitdo Que faz uns controles Pra videogames retro Tem do Super Nintendo também, tá? Mas esse daqui, ó Ele é pro Master System E pro Mega Drive Ele também funciona aí Em PC Essas coisas, tá bom? Mas aqui a nossa função O nosso foco é nos consoles, né? Cara, eu joguei hoje Nesse aqui, ó Nesse Mega Drive Que ele veio junto Pensa num controle bom Ele é melhor Que o controle original E ele é sem fio, né? Show de bola, cara Eu tava jogando Street Fighter E dava os Hadouk Os Horyug Não falhava nada Muito bom De muito boa qualidade Quando você vê Esses controles sendo anunciados aí, ó Não fiquem em dúvidas Referente A qualidade dele, tá? Que é muito boa Olha como é que ele é Show de bola, né? E aqui, ó É o receptorzinho Que você coloca Aí no seu console Olha só que bacana Você liga ele aí, ó E aí ele já Vai funcionar aqui, ó Você aperta qualquer botão Ele já liga aqui em cima Ó A luzinha azul E olha só, meu Que muito louco Esse controle é muito bom Muito bom mesmo Deixando o controle aqui de lado Esse daqui é um EverDrive EverDrive, pra quem não sabe É um cartuchinho, ó Que vem aqui, ó Um micro SD Cheio de jogo Esse aqui tá lotado de jogo Legal que os EverDrives do Mega Drive Geralmente vem com jogos De Master System também, tá? Então é legal, né? Que você tem jogos Das duas plataformas E joga aí no Mega, né? No Megão Beleza? Aproveitando que a gente Tá falando de Mega, gente, ó Isso aqui veio junto Com este Mega Drive aqui, ó Que legal Aqui tá a caixa dele, tá? Ó Show de bola Eu já deixei assim, ó Meio aberto Fica melhor de mostrar pra vocês Mega Drive Dezesseis bits Show de bola Saída pra SEGA CD Tá bom? Tudo funcionando certinho Tá aqui, ó Controle original A fonte E o cabo AV Tá? De boa Funcionando certinho Este Mega Drive aí Tá bom? Daqui a pouco a gente vem pra esse nível aqui Que eu vou mostrar mais jogos com ca... Mais consoles com caixa, tá? Então esse nível aqui já foi Agora vamos para o nível de baixo aqui, ó Aqui eu peguei coisas já de uma loja parceira Tá? Então eles já vêm até aqui nesses saquinhos Tudo revisado Tudo bonitinho Peguei dois Nintendo 64 Que estavam em falta Vocês estavam me pedindo aí Peguei este Atari também aqui, ó Peraí que tá um Arapuca aqui, gente Aí Pronto Peguei este Atari aqui já com mod AV Tá bom? O que é um mod AV? O Atari, ele vem originalmente Com as saídas RF, né? Que eram as saídas aí Mais comuns da época Então aqui, ó Pra você ter uma melhor definição de imagem e som Galera faz um mod AV, ó Eles fazem uma modificação Que fica esses cabos aqui Que você pode colocar na sua TV mais moderna Entendeu? Tem melhor definição de imagem e som Show de bola Este Atari aqui Ó, peguei Super Nintendo Tá? Bonitinho Apesar de estar meio amarelado Mas bonitinho pra caramba Não tem quebrados este Super Nintendo aqui Aqui veio em outro lote, ó Veio um Nintendo 64 Veio um Mega Drive E veio dois Super Nintendos, ó E este Master System aqui Que é aquele Master System Evolution, né? Tem os jogos na memória Beleza? Bom, aqui foi de outro lote, tá, gente? Aqui eu peguei este Nintendo Wii U aqui Este Nintendo Wii U branco Ele é o menos potente dos Nintendo Wii U, tá? O mais potente é o preto Que ele tem mais armazenamento Mas é o mesmo videogame É a mesma coisa Só tem menos armazenamento O branco, tá? Vê com as divisórias, ó Os seus acessórios Manuais E aqui tá o bichão, tá? Tá aqui dentro E aqui o Gamepad, ó Show de bola Este aqui eu vou deixar aqui mesmo Agora este aqui, ó Fui em outro rapaz Peguei um lote de Xbox Veio um Xbox 360 Aqui, ó Os controles deste aqui Ele tá todo envelopado, gente Eu não gosto de game Envelopado Ou com adesivos, tá? Infelizmente eu não gosto Há quem goste, né? Tá aí, ó O Xbox 360 Envelopado Peguei também um Oni, ó Um Onifat Este Xbox Onifat aqui Eu já deixei aqui, ó Que fica mais fácil Da gente ver, ó Xbox Onifat Aí eu peguei também Alguns jogos, ó O Forza UFC GTA V Vi aqui, ó Que já tem uma adaptação Aqui na Na tomada, né, gente? Pra poder conectar Em qualquer tomada, aí Fonte original O controle É o controle já do Xbox O mais novo, né? O Xbox One S Beleza? Né? Que a edição deste aqui É o preto Às vezes Se for os primeirão Primeirão mesmo Não tem nem A saída P2 aqui, ó Então já é um controle melhor Tá aqui o manualzinho dele Ah, e aqui também Outra coisa, gente, ó Eu peguei também Esse PS1 aqui Ele veio num dos lotes Mas, cara Só de ver isso aqui, ó Já vi que ele não vai funcionar, ó Bom, primeiro Que ele tá até aberto, ó Olha só Cara Eu acho que Ele passou por um enchentezinho, hein Olha só a lente aqui Eu acho que tá quebrado Aqui do lado Isso aqui, ó Tá quebrado Rapaz Tá todo cheio de areia, gente Olha isso aqui, ó Ó Isso aqui é areia de enchente mesmo Olha Caramba Não, isso aqui não pega não, cara Isso aqui não pega não Eu vou ligar pra ver Vamos ligar ele Tá aí Já coloquei ele ali, ó Ligado na TV Já conectei aqui o cabo de força também Galera, olha só Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem, ó Olha a areia Isso aqui ele foi resgatado mesmo Isso aqui ele passou por um afogamento, gente Por um enchente aí Cara, tá bem feio mesmo Tá bem feio Mas vamos ligar, né Vamos ver o que que dá Ih, não tá dando nem imagem Ah não, ó Pera aí Olha o barulhinho É que eu acho que falta Eu colocar aqui na minha TV, ó Aí não vai mesmo, né Olha lá, ó Funcionou, hein Funcionou Agora vou Vou aumentar um pouquinho mais O nível do teste Vamos colocar um jogo pra ver Vou pôr um jogo bom, hein Original Final Fantasy VII Original aí, ó Vamos colocar aí E ver Se ele vai funcionar Gente, ó Pra poder Vocês ligarem e ele funcionar aqui, ó E ele tá com a tampinha aberta Você tem que afundar um negócio aqui, ó Pra ele entender Que a tampinha tá fechada, tá Aí ele lê Ele até regira o disco Vamos lá Vamos ver aqui Ó Vamos afundar aqui Caramba Aí Tô com dificuldade De afundar aqui o negócio Pronto Vamos ver se vai pegar Ih, pega não De novo Deu uma reiniciada lá Vamos ver Ah, queria demais, né Queria demais também Que funcione Que leia, né Bom, gente Então tá aí, ó Esses foram os itens da caçada Tá bom Se vocês tiverem interesse em qualquer coisa aí É só me mandar mensagem aí No meu WhatsApp Ou no meu Instagram Que fica sempre na descrição Beleza? Aguardo o contato de vocês E toda quinta-feira Oito e meia da noite Tem lives de venda, tá joia? Então vou me despedindo aqui, ó E tentar dar um jeito aqui Sei lá Nesse videogame Ver se ele vai funcionar E limpar Lavar Ver o que tem que fazer aqui Pra poder deixar esse bichinho aqui Novinho de novo Novinho em folha Ressuscitado, né? Valeu, gente Até o próximo vídeo Fica todo mundo com Deus É nóis Fica todo mundo com Deus